E aí galera, mais uma encomendinha da China, vamos ver o que tem aqui dentro, olha aí, vamos abrir aqui na categoria, porque aqui a gente não rasga não, aqui é na categoria, vamos ver o que tem dentro, o que tem dentro, adivinha? Tcharam, um relógio da Lacoste, filma direito aí mulher, e aí ó, olha aí que bacana, dá o foco aí ó, não quer dar foco não, aí, show de bola, demorou mas chegou, reloginho ó, tem até aqui ó, Jacarezinho ó, caixinha, azizinho, lindão, gostei, valeu galera, um abraço, até mais.